É porque eu já falei pra ele qual é a ideia de hoje. Não é ideia. Já reprobou. Ô, Tizão, você tá preocupado com o chão? Com o chão? É você que vai pagar quando você... Não, mano, mas é pra resolver esse negócio do chão? Você não tem 72 mil papelão? Boa, cara, a gente arrasta, mano. Arrasta o quê, filho? Ou a gente carrega até lá e eu faço a manutenção lá, pô. Lá na chuva? Não, na chuva ali não. Não, no cantinho ali, pô. O cantinho ali é o mesmo que isso daqui, bonito. Pra não atrapalhar os fregueses. Mano, não existe a possibilidade de você não riscar isso. Mano, olha quem é. Você aí que vai mexer. Não, não, calma aí. Não, mas eu vou pedir ajuda pra carregar. Tem a galera aí hoje, não tem? O que acontece, galera? Começou a saga de restauração. Você falou que você ia restaurar, não eu. Mas não vou restaurar, você não precisa nem encostar. Eu trouxe ferramenta. Deixa eu pegar as ferramentas. Eu trouxe as ferramentas, Tiozão. Pô. É porque o que acontece? Tá chovendo, galera. Tá chovendo bastante. Eu não trouxe lona pra carregar ela. Então a ideia... Vixe, tá chovendo muito. A ideia é dar uma desmontada, botar dentro da caçamba. Ô, caramba, tá chovendo muito. Botar ali dentro da caçamba e ser feliz. Montar em casa, entendeu? Ver a madeirinha que eu preciso e tal. Pão duro. Vamos ali. Deixa eu coisar aqui. Aí, pronto. Vamos botar. Ô, meu Deus do céu. Tá chovendo, chovendo, chovendo. Porra, que pariu. Porra, peguei 7 mil quilos de água. Aí, Tiozão, trouxe ferramenta aqui hoje. Aí, a ideia é... Tu tava explicando ali. Traz... Peraí, você trouxe assim, eu nem escrito Marquita. Não? Não, eu trouxe martelo de borracha. Caralho, mano. Inclusive, até hoje, tu não me deu o que eu vi, mas martelo de borracha. Aí, ó. Comprei o outro. Chapulho em colorado. Aí, sabe o que acontece? Os caras vão lá no seu... No seu bagulho lá e escrevem lá... Tiozão, morro em cinza. Pô, mas tu é mesmo. Não, isso aí, a galera tem razão. Não, não põe você. Não, é o rato? Não, dói. Isso aí dói. Isso aí dói. Não, você é chato. Não, não sou. Não sou. Ah, você é tão rasido e pão duro. Porque aquele ar condicionado ali ficou 7 meses pra consertar. A culpa é minha? Todo mundo aqui foi linda e o eucalipto. Eu só tenho bagulho e eu... Uhum. E tinha garantia. Sei, garantia. Inclusive, os caras tão pedindo pra mim... Não, de muitas coisas... Essa eu não tinha de culpa, não. 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 Tá. Olha, olha o chato, ó. Ele quer que eu conserte ali no cantinho. Mas que eu acho, mano? Não, lá fora, lá fora. Não, tá chovendo, tiozão. Então, ali, ali. Ali. Ali aonde? Atrás da chaminé, lá. Não, você coisa mata. Não, tiozão. Pô, vamos ficar aqui, mó calor da p***. Mó calor, tiozão. Bota aqui o... O Assassin's Creed aqui, a gente carrega ele pra dentro ali rapidinho, mano. É, você quer carregar aqui pra dentro pra f*** o piso, mano? É, porque aí é mais iluminado. A gente fica trocando ideia, não. Não, a luz aqui é boa. Os caras deixando, os caras vão até falar. E, ó, que luz boa da p***. É louco. A luz é amarela, mano. Então, mano. Não dá pra chegar lá direito. Pô, tá até quentinho aqui. Pô, raro. Ah, não. Ridículo isso, ridículo. Tá chovendo, é um lugar quentinho pra você trabalhar, mano. Não, mano. O rato não fica numa toca lá quentinho? Dica, mano. Não, eu não sei esse tipo de ato aí, não, que você tá coisando. Caralho, ó, deixa até a louca aqui pra você carregar o bagulho, mano. Aí, ó. Não, 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 não. Vou negociar aqui, mano. Vou negociar que não dá. Faz assim, falta o Dagmar achar um tapete pra pular. Boa, boa. Calma aí. Eu quero ver se acha um tapete pra pular. Calma aí, pô. Isso aí é fácil. O tapete é fácil. Cadê o Dagmar? Calma aí. O Dagmar tá... Minha talibã... Arranjamos o papelão, hein? Arranjamos o papelão, mas entrou uma guerra aqui agora. Né, ô, moleque? É isso. Que o tiozão teve a pachorra, pachorra de falar mal de Metal Gear. Na moral, mano, um cara desse não merece nem ter acesso a videogame. Não merece nem jogar no Tamagotchi. O chat vai concordar comigo, os caras aí. Os caras estão... Você é um criminoso que vende videogame. Sai, não, costa de mim, não. Não, pera aí. Eu vou fazer o bagulho, eu vou fazer o bagulho, ó. Tá aqui, ó. O cara chega, Metal Gear. Vou fazer o simulacro do Metal Gear aqui, ó. O cara chega e faz assim, ó. Aí o maluco aí olha, daí ele faz assim, ó. Tem que fazer o barulhinho. Como a gente enxerga? Solid Snake tem um dispositivo ultra tecnológico. Ultra tecnológico! Ele joga uma pedra com a atenção do cara. Ele tem um dispositivo ultra tecnológico. O de holograma. Onde ele fica de cócara, o holograma vai virar uma caixa. Pra enganar o seu oponente. Exatamente. Diz ele que jogava os jogos antigos de Atari e imaginava. É como a gente imagina também, pô. Exatamente. Agora você vai querer defender um cara que fala que é italiano, mas é russo. Deixa eu tirar, deixa eu tirar. Mata tataruga. Come cogumelo pra ficar doidão. Fica jogando pedra nos outros. E depois do nada, bota assim a fantasia de waifu e fica falando com a raposinha e voando. Pelo menos ele pega uma pena e voa. Agora o outro não. Ele tira uma caixa de tiradeira do bolso, ó. Holograma. Holograma, tiozão. Nem você acredita nisso. Holograma. Nem você acredita nisso. Essa ideia eu realizei agora na minha cabeça mesmo. Mas é assim que a gente vê. Galera, tá aqui. Mas o que que acontece? O tiozão, junto com o Dijair, fiquei sabendo. Quem foi? Galera, quem foi? Fala, fala. Não vem com a culpa em nós, não. Cadê o Dijair? Cadê o Dijair? Ó, quebraram, quebraram. Sou eu que quebro as coisas. Todo mundo viu que não fui eu que descarreguei naquele vídeo. O editor pode até botar aí. Aí, eles foram e quebraram o tubo. Eu pensei que ia conseguir testar aqui agora. Tiozão. A peça caiu. Ela soltou essa peça aqui, ó. Aham, aham. Ela soltou. Tá vendo o que que é aqui, ó? A fonte. Ela soltou. E daí ela fez isso aqui, ó. Quebrou. Aqui já era um monitor. Já era mesmo. Entendeu? Você fez o negócio de piracicávila e não queria quebrar nada? É isso? É, mas vê se a Big Bull quebrou. Mas sabe qual o problema? Vem saber que o Big Bull tá linda, maravilhosa. Ela tava fechada com a tampa aqui, ó. E o que que aconteceu? Tá bateu aqui. Isso aqui soltou. Isso aqui soltou e caiu em cima disso aqui, ó. Ah, puta que merda. Aí, ó. Pode estar vendo o parafuso aqui, ó. Aham. Ele soltou. Ele tava preso por um parafuso só. Só que é muito pesado, porque é a fonte. É uma pena, né? Aí ele soltou e plau. Porque ele tava pregado aqui, ó. Na hora que a gente tirou, ele soltou e caiu aqui. Mas nós vamos recuperar esse tempo. Nós temos parceiro. Já tô avisando aí a galera da McPlay, hein? Não é? McPlay aí, os caras vão estar lá. Vai restaurar. A intenção real é desmontar ela, pegar, mandar fazer... Você não vai conseguir, tá? Por que não? Eu achei que era pra você jogar tudo no lixo. Fazer, não. Você não vai conseguir desmontar isso aqui, na boa. Vamos levar. Me ajuda aí, na mão. Eu te ajudo a levar, mas você não... Me ajuda aí, ô Chico. Mãe, na boa, hoje mesmo, você me entrega a minha loja do mesmo lugar? Tá fofo, tá fofo, tá fofo. Porque assim, você não vai deixar os bagulho aí e sair fora, né? Não, cara. Eu tô essa picape hoje justamente pra levar. Eu tô falando incluindo a picape, né? Qualquer coisa eu boto na garagem ali, velho. Você vai levar, inclusive, a picape, né? Porque você não vai deixar essa coisa. Não, eu vou levar a picape. Qualquer coisa eu deixo ali no apartamento. Você vai... Eu tenho ali o depósito. Eu tenho o depósito ali na garagem. Você já viu que nós vamos ficar com isso aqui? É isso. Eu tenho o depósito ali, pô. Aqui do outro lado da rua. Só me ajuda aí, ô Chico. Você tem que parar de ver. Eu tô com dor nas costas. Ah, você tá com dor nas costas. Me ajuda, eu carrego. Por favor. Mano, do céu, velho. Aí eu falo que você é um morto. Esse cara vem me... Pode dar. Não, não, vou levar. Eu vou carregar, vai. Pega aí, pega aí. Ó, mãe, não. Tem vidro aí, mano. Tem vidro de monitor aí. Pega aí, pega aí. Tem, mano. Tem, tem. O cara vai usar até luvinha, sério. Essa luvinha é muito pequenininha. Pô, essa luvinha é salva-vidas, mano. Não fala isso dessa luvinha. Essa luvinha é santa. Não, não, não. Essa luvinha aí, mano. O calor da puta, eu não queria que eu ficasse aqui, mano. Mano, rápido. Que merda, velho. Calor da desgraça. Que massa do verão. Não é não. O cara reformou o SS lá no meio do sol aí e tá reclamando. Como se eu gostasse mesmo. É, mas você que arruma essas tretas, Leonidas, você tem que... Nem fofa. É assim que é bom. É menos madeira, tá leve. O problema é que a gente tem que levar ela de assim mesmo. Não, tem problema não, vai. Aqui, ó. Você tem que pegar aqui, ó. Aqui na tampa. É. Vai dar pra passar aqui? Vou tentar a mão. Acho que a gente tá por aqui, Serminha. Olha, tem que... Calma a porra! Pera aí, deixa eu... Seu pé, se encheu o bagulho da minha cabeça aqui. E vem aqui, ó. Seu pé. Agora passa. Pera aí. Pega ela no tampa aí. Vou pegar ela aí assim. Lá na frente, lá na frente. O quebrou o monitor? O quebrou o monitor? O quebrou o monitor? O seu monitor, o seu monitor. Não saberam de nada disso não. Nem existir isso. Nem sei o que você tá falando. Isso que eu cumpri, já comeu metade da madeira. Se fosse a madeira toda... Puta! Aê! Vemos! Bota aí que esse chão é imaculado, hein? Não pode coisar, não. Aê! Vamos começar a desmontar, hein? Como é que foi? Vai fazer bloco aí, né? Deixa comigo, deixa com o pai. Não, deixa comigo. Vou começar a desmontar aqui o cabeçalho. E pá! Mas, ó... Oi! Aí, ó. Comprou o novo. A gente se matava já... Não tem metade da madeira que tem, você já tava achando pesado? Os caras sabem que é pesado. É? Tá fofo, tá fofo. Tá fofo. Os caras sabem que é pesado. Apesar que a lateral ainda acabou. E essa é pequenininha ainda. E essa é a pequenininha. Então, confiei na lateral, né, ô? Confiei na lateral. Acho que a lateral tá boa. Deixa comigo que agora eu vou analisar aqui e vou começar a desmontar. Oi, esse iPhone é uma merda, merda. Eu acho que tá meio complicado. Eu acho que ela pegou chuva. Não, isso aí a gente falou quando você tava olhando pra ela. Ainda bem que você tá achando. Você é um cara otimista. É, vamos ligar pra Tron que a Tron resolve. Aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Será que esse telefone existe ainda? Não. Eu vou guardar o vidrinho aqui. Não, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Eu vou guardar o plastiquinho, as fotos. Eu vou tirar toda a eletrônica dele. Não, 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 não. É, eu vou restaurar. Pô, mano, o junho tá indo, vai lá. Eu vou restaurar, mano. Parabas, vocês aí, mano. Dá até chama azul, Babu. Parabas, mano, toma aí. Pô, isso aqui, essa madeira aqui é de lei. Pega fogo rapidinho. Segura, segura. Mano, na boa, isso aqui vai virar louco ainda, né? Eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou tirar a eletrônica dela agora. É, igual você fez aqui, ó. O cocô que você fez. Pô, você quebrou isso daqui, ó. Eu? Sabe que vai virar isso daqui, velho? SSNK. E ele vai chumar isso aí na SSNK. Daqui a pouco, o chat, ele vai falar que isso aqui vai ser... Ah, olha aqui, ó. SSNK. Parte disso aqui vai pro painel da S10. Para vocês aí, velho. Vai ter telé. Olha lá, olha o sujeito lá. Não pisa aí, ô animal. Calma, cara. Ih, tudo é o chão dele agora. É meu chão, meu chão. É, não é você que vai ter que pagar. Se for mudar, bom dia eu vou ter que devolver essa casa. É, não é minha. Vamos comprar essa casa pra você? Não, não, vamos lá. Tanto preju que dá, é melhor comprar logo, né? Peraí, deixa eu ver só se eu não entendi. Você tá desparafusando com a mão, é isso? Ué. Então comece seus trabalhos. É isso, tua ferramenta é certa aqui. Olha aí, ó. Mano, pega o fóssil lá, vamos pra fogo aqui dentro. Mano, me dá essa... Me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui. Mano, por que que você vai descolar o tempo se você tem uma ordem pra fazer? Pera aí, ó, espera. É só pra ver o que que tá solto, c******o. Mano, mas tu é... Ô, olha, olha. Mas pulou cupim. Isso aqui é vidro. C******o aí do cupim. Ah, você... Nossa, tiozão, agora estouramos. Chegamos, chegamos. Chegamos onde a gente queria. Eita! E é cupim da terra. Vita, se tiver vendo esse cupim, eu não fui eu. Pega o aspirador aí, hein? Que é do bom, é da terra aí. Nossa! Meu espertão, tem que soltar aqui. Eu vou soltar, vou soltar. Então o que você tá batendo aí? Não, só foi pra ver o negócio do cupim, pra ver onde é que a gente realmente estava se metendo. Vamos tirar esse vidro. Vamos tirar isso aqui. Mano, você quer quebrar o que você tá batendo lá e tá... Não, 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 vou tirar na moral, vou tirar na moral. Parou. Quando eu paro de gravar, porque eu tiro na moral. Aí, ó, ó, ó. Trabalho bem feito. Entendeu? Você pode ver que ela tem potencial. Tá com as coisas novas aqui, ó. O cupim não entrou aqui. Nossa, mas calma aí. É, isso aí é até... Ah, não é original, né? Mas, ó, o frame tá bonito. A gente vai tirar agora aqui, tiramos o vidro. Ó, essa bolha aqui. Essa bolha aqui, você não encontra mais essa bolha. É, essa não encontra aqui. Não encontra? Não, vou botar no cachuzinho a bolha, não. Sim. Vou começar a tirar aqui agora, pra tirar o monitor. Entendeu? Tirar esse cara aqui, isso aqui a gente vai ter que descartar. Então, ó, você tira isso daqui. Eita, p***a, foi... Saiu mesmo, tirou. Saiu, foi cupim pra p***a, hein. Tem um bagulho aqui que dá um maior chocão, né? Não, mas já, eu já, eu já coizei ela, já. É, tem umas presilhas aí, né? Tem. Vou começar a soltar esse daqui, aguenta aí. Pronto, tá solto. Agora é tirar o tubo, ó. Tirar minha eletrônica, tiramos os parafusos. E agora, tirar, tu consegue puxar aí? Tem a moral? Aê, p***a. Como é, como é, como é, boa. Vai, pode puxar. Aê, bota aqui no chão, ó. Cara pra baixo, usando de castigo. Pronto. Agora vamos lá. Tiramos aqui. Vou tirar este... Este, na real, vou ver aqui. Olha o meu chão aí. Qual é, é, mano? Ela veio e é ali. O momento todo, ele não apareceu. Do nada... Você tá atrascado no chão. Parece o Besouro Sul com ele. Se você fosse ali, dá uma cabritada ali. Tiozão, 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 aparece. Se você fosse, dá uma cabritada ali. O Beardjuice. Mano, mas você quebrou o monitor, velho. Não, aí, ela tá tudo esculachada, ô tiozão. Não, não tá esculachada, não. Esse cartucho eu vou ficar com. Você não precisa de 150 jogos, mano. Eu vou pontinho do Fighter 98. Essa não tá com 150, não. Ei, jumento. Essa tá com... A Magic. É multi, velho. Poxa, é multi. Estouramos. 100 jogos. Você não precisa disso. Estouramos, não. Tem um jogo. Pega com a FN2. Eu pensava que tava com a... Mano, tem um jogo que chama King of Fighters 98. Mano, cartucho azul. Coisa mais linda do mundo, mano. Você tem que jogar aquilo lá, mano. Você gosta que você mais gosta, né? Tem aqui 98 aqui, ó. Não, mas o daí é diferente do que... O que é que é diferente, Edsonzão? Poxa. Olha a qualidade dessa bolha aqui, ó. Extraordinária. Ó, tem vários jogos aqui, mané. Ah, mano. Qual foi? Ô, cuidado com isso aqui. É, a bolha tá... Mas tá boa, não tá? Normalmente ela racha. Tá, né? Mas não aí, né? Não, só botei aqui só por enquanto aqui, ó. Não, é que combina, mas Neo Geo aqui, ó. Neo Geo, cara aí, ó. Sessão do Neo Geo. É lá, Edsonzão chapéu, mano. Eu escolhi a sessão certa. Vamos lá, galera. Vamos continuar a kit aqui. Tirar a eletrônica pra salvar a eletrônica. O tiozão resolveu ajudar, né? Ô, segura aí, segura aí, segura aí. Aí. Se eu não ajudar aqui, você vai f*** o meu piso? Ah, mas eu não sei o que é. Caralho, mas é sério que você... Não, 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 não. O Geo, filma aqui, mano. O arrombado tá com uma chavinha da casa do Paraguai, mano. Daquele kitzinho de 12 reais. Esse aqui é o melhor que tem. Porque ele é cirúrgico. Cirúrgico. Segura aí. É, depois de você usar ele, você tem que fazer a cirurgia no dedo. Que ele vai quebrar. Você passa a não ter digital mais. Cirúrgico. Cirúrgico. Não pede emprestado na Philips, mano. É que é a casa do videogame. Nós tem chave, hein. Tem uma máquina do celular. Você vir aqui, viado. Eu não vou pedir que ia tá f***. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Não, 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 não. Tá ligado? Essa aqui é a flaca do... Essa flaca do monitor. Isso que chama o monitor. Aquilo lá chama o tubo. Mas vem cá, a gente cobra só o tubo, né? Isso aqui não. Só o tubo. Vem, vem, você aí. Vem, você aí. Põe a carinha. Pera aí, deixa eu dar a volta. Deixa eu dar a volta aqui. Cêndico. Hum, tá no meio. Vem, gente. Bom. Então estamos desmontando aqui ainda, galera. Calma que não tem mais. Disse que tem memória fotográfica, galera. Eu tenho, né? Olha essa de aqui, mano. Aí, né? Vamos agora pra essa parte aqui que é a MVS. Deixa eu ver aqui. Ó, que molinho, mano. Na real, eu vou tirar isso aqui inteiro junto com ela ali. Mas ela deve desconectar aqui, ó. E pronto. Vambora. Então, aí, ó. Desmontamos tudo. Tiramos toda a eletrônica dela. Vamos tirar o ficheiro agora. O DJ aí tá considerando ali, ó. Quebrar aqui. Quebrar ali. Entendeu? Então, o que que tem a MVS? Essa máquina. Tem a placa do tubo. Entendeu? Que a gente vai conseguir. Aqui é a MVS mesmo. Entendeu? Esse daqui é o videogame. Não é? Esse aqui é o videogame. O cartucho entra aqui. Aqui liga o Jam. Ó, o Jamma. Tá vendo escrito ali, ó? O Jamma. Que é daqui que sai o som. Daqui que vem os inputs. Controle. O tubo. A fonte. Entendeu? Esse aqui é o transformador. E esse é a fonte. Certo. Esse é o que? Transformador pra 220? É. Às vezes pra você converter pra 110, 220. Ah, entendi. Tá funcionando direitinho. Ali, a fonte. Tá tudo aí. Então, eu vou tirar o ficheiro agora. E a gente vai tentar desmantelar ela o máximo que der agora. Ô, bosta. Aí, galera, ó. Saiu na luva. Na luva. Aqui o frame, né? É esse quadro aí que é o seu quebrando tudo e vai pra construção aí. Aí depois aí você joga fora isso aqui, é isso? Não, 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 não. A destruição leva pra construção. Ó, por exemplo. Ó, galera, a gente tirou aqui, ó. Tem ficha. Ficha. Confia. E as fichazinhas, ó. Não use drogas. Não use drogas. Havaí 4. O modelo daqui. Ó, não adianta apertar assim como vez, cinco no contato e examinar. Será que tá bom isso aí? Normalmente não, né? Isso tá aqui. Zerado, ó. Zerado? Opa, reserva esse daqui, ó. Não pousava, não tem solda. É mesmo. Pode ver, não tem solda, é reserva. É mesmo. Ó. Mas a gente vai pegar tudo lá, é McPlay novinho, do novo. Ele tem lá. Zerado. Pra ficar top. Vai falar com o Paulo lá e já era. Aí, ó. Aí aqui o ficheiro, ó. Aí, tiozão, segura aí. Isso aqui, isso aqui é padrão de todos, né? O saldo de qualquer cara dos anos 90 era pra essa gavetinha aberta. É isso. Porque pegava as fichas. Sério? Ou aqui, né? Ou aqui, né? Que aqui, ó. A ficha passa aqui. Cai aqui e aqui ele só muda na ficha. E aquele mito que a galera amarrava na cordinha ficha? É mito. É mito? Ele dá certo, mas assim, mano. Nos anos 90, você apanhava. Se o cara visse você lá, ajoelhado, você apanhava, mano. Aqui não é mito. 5 segundos ajoelhado, eu quero saber se tava olhando o peito. Aí, cara, apanhava a roupa. Apanhava, apanhava. E ela apanhava de verdade. Isso aí, o cara fala, é, eu joguei muito, mano. Tá bom, mano. Ele jogou no bar lá do, 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 do José lá, que era cego. No flipper que eu jogava, malandro, você dá uma ajoelhada na máquina assim, aparecia um cara do seu lado assim, fala, tem um problema aí? E a conversa já acabava, mano. Já perdi a ficha? É, perdi muito mais, né? Perdi a dignidade, perdi a tudo. Pesso contábil, era, nasceu ali, irmão. Pior que, mano, eu lembro que você ter tomado uma chamada dessa aí, tu fica com maior vergonha, né? Eu ficava com maior vergonha. É que no seu bairro eu ficava com vergonha, no meu bairro mesmo, ó. Isso aí é assim da boa, né? Você ficava com hematoma. É, então, isso aqui, ó, você tá vendo que isso aqui é o encaixe? Isso aqui é o encaixe da tampa aqui, tá, filhos? Isso aqui você não pode perder, ó. Não, isso aí eu vou até deixar no lugar. E a tampinha tá mais. Isso aí eu vou deixar no lugar. O que eu quero tentar fazer agora é tentar desmantelar ela. O problema é que eu queria a peça inteira, tentar tirar a peça inteira pra poder mandar cortar. É o que eu vou tentar fazer agora na calminha, galera. Ela tá, mano, pregada e colada, velho. É, aqui é... Vamos ver os vídeos no YouTube, vamos ver os vídeos no YouTube. É, mas dá pra usar ainda, dá pra usar ainda. É, cara, meu Deus. Esse barulho não era pra ter acontecido. É tipo aquele osso quebrando, né? Eu tava tirando os grampos aqui, velho. Pau! Eu falei, esse barulho foi diferente. Foi diferenciado, né, Grês, sabe? Foi diferenciado. Galera, bastante grampo aqui, hein? Muito grampo. Bebei hoje, pô. Bebei e postei. Tamo aí, galera. Tamo aí. Galera, vocês tão vendo o vídeo do Rato Borrachudo aí, mas é o seguinte, o Douglas tá sofrendo aqui, mas esse vídeo é patrocinado pela Insider. Se liga, 23 e 25 da noite. Tô com minha camisa Tech T-shirt aqui e, ó, o dia inteiro suando, mexendo. Na real, quem mexeu mais foi o nosso amigo Kiko ali, né? Tamo mexendo na SS aqui, mas não estou fedendo. A galera, tava todo mundo com camisa suada. Eu com minha Insider como sequinha. Seguinha, mano. Seguinha, que ela seca rápido, né? Então é o preto que não desbota. Tem do B até o XXGG. Ó, 12% de desconto usando o cupom do ratão. E o Kiko usou o cupom do ratão no... Não sei. Não usou? Comprei aquela promoção de 8 camisas. Ah, no carnaval? Pera, pera, mano. Pô, foi da hora, mano. Então, ó, Rato 12. Posso estar com a camisa grudando, mas a minha meia... A meia tá ali. Então, ó, a galera usa de verdade. Confia. Tem preço, tem qualidade. Beleza? Confia que, mano, eu tô usando, tô feliz demais com esses vídeos patrocinados aqui da Insider. Porque, mano, o produto é muito bom e eu não vejo ninguém reclamando. Então, não esquece, Rato 12, 12% de desconto. Usa o link que tá aí na descrição e volta pro ratão. Fui. Meus queridos, acabamos por hoje. Acabamos por hoje, desmontamos tudo. Tentamos, a todo custo, tirar aqui. Começou a sair. Aí, a gente tem um problema sério com ferramenta, que as ferramentas do tiozão aqui parecem tudo podre. Aí quebrou, quando quebrou, não deu mais, ó. É aqui, toma aí. Tiozão, legal que ficou mini. 40 anos, mano. 40 anos, você não tem? A ferramenta aqui era do meu pai. Cara, eu tinha 15 anos quando ele me deu. Não, não faz isso não. Isso é sacanagem. E aí o cara quebrou o bagulho, ó. Ó. Não, vou colar. Foi só o Danone Budeu. Vou colar. Ó, Marca. Tramontina. Pode fazer o Merchan. Isso aqui nunca quebrou. Ninguém nunca conseguiu quebrar essa ferramenta. Faz o seguinte. Esquenta ali a boca do fogão. A gente vai derrete esse plástico aqui. E emenda um no outro e pronto. Não, não é? Não, não é? Araldite. Araldite. Olha isso, gente. Plastique. É isso. Desculpa. Desculpa. Não, olha a por... Desculpa. Quem era do meu pai, mano? Você viu alguém na sua loja, eu peguei. Nossa, calma. Agora, essa... Essa chave aqui que eu não entendo pra que que serve. Eu vou te denunciar agora. Veio aqui. Tá desde a uma da tarde. Fudindo a loja aqui, atrapalhando tudo. E aí vai... Não, que eu vou desmontar aqui. Não sei o que. Já a gente só soltou o parafuso aqui, ó. Ó, ó, ó. O que era pra desmontar mesmo, que é isso aqui, ó. Olha lá. Tá aqui. Vai deixar aqui. Não vai deixar aqui. Não, então. Ó, não, não. Calma aí. Eu preciso conversar isso com você. Porque... Não, vai conversar o que comigo? Não tem como eu levar na chuva, tiozão. Eu vou pôr lá no seu prédio. Não, não, não. Calma aí. Vamos botar ali como se nada tivesse acontecido. Como se isso aqui acontecesse o que? Isso aqui tá... Tá leve, tá leve. Agora tá leve. Agora tá leve. Só tá descolando um pouquinho. Agora... Não, isso aí eu... Depois eu vou ir buscar. Não, depois quando? Porque assim, se eu não travo o Jair ali, você já tava saindo pra fora ali, já. E aí, você ia deixar essa porra aqui. Você tá pensando que é festa do Kiabu aqui? Depois eu venho aqui, cara. Porque aí eu pego o negócio novo. Boto pra funcionar a gente com o Dagmar. Não, 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 não. Você vai recolher tudo que você for. Deixa aí, amanhã eu volto. Deixa aqui. Pra que ter dois esforços se eu vou voltar aqui amanhã? Você vai voltar aqui amanhã e eu fico com o meu na loja. Eu abro aqui com o quê? Me fala. Com a chave, né? Não, você quebrou. Ah, não. Para. Não. O que que acontece? Amanhã cedinho eu tô aí, tiozão. Já tá furado. Eu tenho que ir no posto depois de dar uma calibrada. Tá meio borrachudo. Aí os caras vão lá e vai. Não, não, não. O que que acontece? Tiozão, vamos botar ali. Tiozão, vamos botar ali no cantinho. No cantinho. E depois eu venho aí e pego. Humilde. Mano, vai ficar seis meses aí, velho. Não vai, velho. Tu falou que foi... Pô, chatão ele, mano. Mano, só que é o seguinte. Se não vier aqui em uma semana, eu vou colocar lá no seu prédio e vou te dar foto. Tá. Vou colocar no lixo. Ih, aí, ó. Escolou. Então, galera, terminando aqui o vídeo. A gente depois vai mexer nesse gabinete. Vai ficar aí no tiozão aí uns dias aí. Vou vir depois pegar a eletrônica. O próximo vídeo vai ser da eletrônica. O tiozão já conseguiu um monitor, não é, tiozão? Não. Conseguiu um monitor. Mas você vai ter que levar esse aqui pra lá. Vou levar, pô. Amanhã eu venho. Mano, você tá zoando. Acuente, tiozão. Mano, ele tá zoando. Eu tô avisando. Ó, vamos lá. Aqui tá com bastante cupim. Vamos ver aqui o fundo. Vamos ver o fundo. Segura aí, segura aí. Pra não quebrar aí, pra não quebrar. Vamos ver o fundo aqui. Ela vai cair aí, Gilman. Vai não, vai não. Segura aí, tiozão. Mano, meu Deus. Só segura aí, dá uma reação. Olha a minha vitrinha aí, ó. Ô, o Sovão, você tá segurando? Eu tô. A rodinha aí. Ah, ela tem rodinha. Tem. Ó, tem rodinha, tiozão, ainda. Eita. Tiozão, aqui tá podre, hein? Tá bom, tá bom. Não vem não, o cara te vendeu o gabinete. Pra quem é, tá bom. Aqui tá podre. Não tá, não. Tem as rodinhas ainda? Tô, novinha, mano. Vê se o cereal bate. É só botar o W. Eita, não tá legal, não. O gabinete a gente vai ver depois. Vamos botar lá. Vai, tá com rodinha já. Vai. E aqui eu pego depois, beleza? Galera, deixa o like aí. Deixa o like aí, eu tô indo. Agora tá passando mal, mano. Vai cá. Quem tá passando mal? A Bruna. Mano, nem ela sabe, nem ela acredita no site que você fala. Mano do céu. Ó, hashtag limpa ratão. Não, não, calma. Fala de negócio de hashtag chatão. Não, funciona, mano. Galera, deixa o like aí, usa o escorrega-prezo. No próximo vídeo vai ser mexendo na eletrônica. E reformando as paradinhas. Valeu? É nóis. Fui.